E aí pessoal, bem-vindos ao Cozeando Comorete. Hoje nós vamos fazer um tiragosto maravilhoso. Nós vamos fazer outra versão de torresmo crocante. Vamos à nossa receita? Então pessoal, para a nossa receita nós vamos estar utilizando aqui um quilo e meio de toicinho, de barriga ou panceta. Aqui eu estava preparando essa carne aqui para o almoço aqui em casa. Aí resolvi, chamei minha esposa e falei, vamos gravar. Aí aqui nós já temperamos com sal fino, pimenta do reino a gosto. A carne está bem temperada. Aqui eu estou fazendo uma peça e estou fazendo algumas tiras de torresmo. Aqui agora nós vamos passar a carne já temperada para um refratário, para um tabuleiro. Vamos colocar as tiras juntas e vamos levar ao forno. Isso mesmo. Nós vamos deixar 40 a 50 minutos no forno. E depois nós vamos tirar, vamos mostrar como ficou e vamos fritar em fogo alto, em gordura. Ok? Aqui já está preparado. Agora nós vamos levar ao forno. Ok? Vamos lá. Então pessoal, observem que depois de 40 a 50 minutos de forno, a nossa pele da nossa panceta, ela está cozidinha. Olha que maravilha. Agora o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos fritar a nossa panceta, o nosso sutoicinho de barriga. Nós já estamos com o tacho com gordura quente e agora nós vamos começar a posicionar o nosso toicinho na gordura quente. Olha pessoal, que maravilha. E aí nós vamos fritar esse torresmo e voltamos com o resultado final do nosso produto. Agora pessoal, vamos colocar a nossa maior peça, gordura bem quente. Então pessoal, a nossa carne já está pronta, o nosso torresmo. Vamos apagar o nosso fogo e agora com muito cuidado, porque a gordura está muito quente, nós vamos tirar o nosso torresmo. Olha que maravilha o nosso torresmo, todo o pururucado. Olha pessoal, agora nós vamos reservá-lo, aguardar esfriar e voltamos mostrando o resultado do nosso produto. Então pessoal, olha que maravilha que ficou o nosso torresmo. Olha, escuta o barulhinho. Crocante, ó. Que maravilha. Agora nós vamos colocar a nossa tábua mais para o canto. Vamos tirar daqui de cima e vamos cortar um torresmo. Olha pessoal, olha a suculência. Olha como que ele está crocante. Olha que maravilha. Agora pessoal, a hora da festa é a hora de cortarmos o nosso torresmo gigante. Olha pessoal, vamos lá. Olha pessoal, que maravilha. Observem a suculência da carne, pessoal. Olha que maravilha. Agora acompanhado com limãozinho. Olha pessoal, que maravilha e bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado desse torresmo crocante. Fica mais uma dica aí para aquele happy hour com a família, com os amigos, acompanhando aquela cervejinha, aquela cachaçinha artesanal. Fica essa dica do Cozinhando com Moretti. E não esqueçam de inscrever no nosso canal, nos curtir no Facebook, Instagram, no Twitter. E nos acompanhar sempre com aquela mensagem no nosso canal, deixando aquela dica que é muito importante para nós. Obrigado e até a próxima. Tchau!